Salve galera do meu canal, José Aventura na Área, começando mais um vídeo aí pra vocês E o vídeo de hoje vai ser de pescaria Tem muitos dias aí que eu não vim pescar, né? Fazer vídeo aí, mas hoje estou de volta E agora eu vou pescar no canto de sempre onde eu vim pescando Canto aqui dos Corró Baiano, né? Vou mostrar aqui pra vocês Bom galera, o canto é esse E assim que eu cheguei eu vi um Corró Baiano ali E ele tá por ali ainda, aqui eu tô vendo ele Não sei se vai dar pra vocês verem, ó Olha ele ali, ó E eu vou tentar pegar ele Se não pegar, porque Esse quando ele tá desolvando Tá reproduzindo, né? Eles não comem Então, não sei se eu vou pegar Mas vou tentar aqui agora Depois eu volto com vocês aí Bom galera, aí ó Saiu o primeiro Bate Corró Baiano Foi o que eu vi ali Eu fui botar Pegou Olha o tamanho bruto aí, ó Olha o tamanho bruto aí, ó Isso é bonito, hein? Peguei com um anzalzinho de Piau Primeiro peixe aí de 2024 Mês de janeiro Primeira pescaria Peraí quanto tá dando bom Bom, agora eu vou ter ele danzal e colocar na fieira Voltam aí na fieira Voltam aí nesse Corró Baiano Um chama Aqui a gente conhece como Corró Baiano Outros é Cará, Cará Babão Outros que chamam de Oscar também Olha que nossa região é Corró Baiano Ó, bonito, né? Bom galera, agora eu vou tentar pegar mais Qualquer coisa aí, tudo volta Chegou o segundo Outro bait Outro bait Outro bait do Corró Baiano Esse daqui é grande, hein? Mais grande que o outro Que peixe lindo Começando a pescaria aí de 2024 O outro bait do pé direito Chega amarelo Debaixo dele Só que ele vai mudar Quando sai dentro da alga Ele fica meio preto Vai lá de cor Um anzalzinho de Piau Um anzalzinho bom, hein? Pegar um monstro desse Precisa ser um anzal bom mesmo Bom, e agora eu vou colocar na fieira Galera, tá os dois brutos na fieira Coisa linda aí, ó Tive que matar já Já matei Galera, pra casa, né? Não é pra assaltar de novo Dois peixes lindos aí, ó Eu vi passando um tucunaré ali Só que tucunaré não É peixe de Gostar muito de sítio camarão Gosta mais que piaba, né? Às vezes pega Ele tá com muita fome E eu vou tentar pegar mais, galera Qualquer coisa aí, tudo volta Galera, ó Mais outro Corró Baiano Pescaria maravilhosa, hein? É o terceiro já Começando o ano aí na pescaria Com o pé direito Coisa boa aí, ó Esse peixe aqui, galera Eu não sabia qual era a isca certa dele Eu tava pegando com carne Com milho Só que não pegava Aí teve um ano Foi no ano passado Eu comecei a pescar com camarão Aí comecei a pegar eles Aí Até hoje só pesco com camarão Às vezes trago outro tipo de isca Pra Pial Outro tipo de peixe, né? Mas é isso que acabou aí, ó Tá corró Baiano Vamos colocar na enfieira agora Aqui, ó Três na enfieira Só os baita Caso a Deus a enfieira Tá enchendo Desde que eu cheguei aqui Eu não paro de pegar Botando um isca e pegando outro Aqui foi três isca marão Três isca marão e três Corró Baiano Não sei se agora vai ser Diferente, né? Tentar pegar mais Tá cheio de Corró Baiano Sassudo É isso aí Vou tentar pegar mais E pôr vó com vocês Pega, ó Pegar uma piranha Piranha boa aí, ó Não é muito grande Mas já dá um frito Isso aqui é muito bom Fritada Bem sequinha Bom demais É o quarto peixe, né? Agora eu coloco ela na enfieira Olha o que ela fez aqui no meu braço Na hora que puxei ela Puxei com força Aí bateu aqui no braço O dente dela pegou aí, ó Se for o dente for azar Mas não foi um azar, né? Porque o anzal tá muito Coisado aqui, ó Deve ser um anzal também, né? É isso aí Tá na enfieira agora E, ó A enfieirinha tá enchendo, hein? Tá ficando bonita Eu adoro pescar aí Quando pega peixe assim Aí que é mais bom Bom, galera Agora eu vou tentar pegar mais Se eu pego os tiponaré Tem uns tiponaré ali Vou tentar pegar eles com camarão Ver se eu pego Bom, gente Até agora eu não peguei mais nada Agora eu dei uma parada Aqui as duas varas, ó Um anzal tá com isca de camarão E o outro tá com isca de milho verde Ver se pega algum piau também, né? Tem uma chuva aqui grande No Ceará Nosso sertão aqui E o primeiro de janeiro E daí não choveu mais O açude pegou algo Naquela chuva, ó As pedras aqui, ó Tava tudo no seco Fora d'água, né? Agora tá tudo dentro d'água Tomou bastante água açude Ele tem um riacho lá no No começo dele, lá pra cima Um riacho grande Que cai dentro dele Bom, é isso aí Vou demorar mais Pelo menos meia hora Se eu não pegar mais nada Vou encerrar o vídeo Qualquer coisa aí, tudo volta Bom, gente Chegou a hora de encerrar o vídeo Não peguei mais nada, né? Só não peguei mais, galera Aí, os peixões na fila, né? Só não peguei mais Porque Acabou o camarão Era muito peixe pequeno também Peixe pequeno Acabaram com o camarão todinho E foram os dois corrobaianos Que eu perdi Mas graças a Deus aí Peguei esses daqui, né? Três corrobaianos Uma piranha Quatro peixes Tá bom demais Começando aí Pescaria de 2024 Com o pé direito Graças a Deus Tava vindo sem Sem esperança Porque Quando chegava Novo no açude O peixe não Nada muito Assim Que era Os bestos d'água É mais de um meio Mas Graças a Deus Consegui pegar, né? Gostar aí Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se vocês gostarem Deixem seu like Compartem seus amigos Se inscrevam no canal Que não é inscrito E tudo com Deus Tamo junto Para o próximo vídeo Tchau